Vai, Pai! Massimo! 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 Possessore venti, inenzio il senso, il profilo della vita è tra le cose, e anche il buio serve ad immaginare la ragione che ci invita a provare. Por isso é um pouco a ver, até gritar, para escaldar l'anima do teu corpo. So que a ingannar não é o amor, porque eu quero amar. Eu quero viver, mas na pele minha, eu quero amar e far-me mal, eu quero morir de você. Eu quero viver, mas na pele minha, eu quero amar e far-me mal, eu quero morir de você. Contro o meu equilíbrio é sempre um pouco precário, libero o instinto é o que me sostiene. Emozione nova, sem nome, la razão é que nos invita a continuar. Por esse problema não tenho solução, eu me sento vítima e carceria. Eu quero viver, mas na pele minha, eu quero amar e far-me mal, eu quero morir de você. Eu quero viver, mas na pele minha, eu quero amar e far-me mal, eu quero morir de você. Eu quero viver, mas na pele minha, eu quero amar e far-me mal, eu quero morir de você. Força a consciência é o senso da vida, está em mezzo a milenove ou for-se-fim. Não serve a tradir, semplicemente amare, qualsiasi coisa que dirá de você. Eu quero viver, mas na pele minha, eu quero amar e far-me mal, eu quero morir de você. Eu quero viver, mas na pele minha, eu quero amar e far-me mal, eu quero morir de você. Eu quero viver, mas na pele minha, eu quero amar e far-me mal, eu quero morir de você. Eu quero viver, mas na pele minha, eu quero morir de você. Eu quero viver, mas na pele minha, eu quero morir de você. Eu quero viver, mas na pele minha, eu quero morir de você. 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 Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL